Gente, já viu isso, cara? Estamos aqui a caminho de Garanhuns, olha onde chamaram a gente pra jantar. Sax Barito! Sax Barito! Olha o time! Odeide, Camardel, Cadu e Andréa, produtora pernambucana, sabe tudo. Vai, odeide! Gabriela! Aqui é quase doente! É azul, eu sou daltônico, cabelo é azul. Isso é o quê? Isso é o quê? Tá ao vivo! Tá ao vivo! Gabizinho, produtor, lenhador. Vamos comer fondue! Fondue no Pernambuco. É, na Taverna Suíça. Vixe, balde e verra.